No sol, no sol, no sol, no sol, no sol, no sol Eu só vou se fechar pra punar o banheiro Nadava com as águas e desse desafio Eu ia vir aqui pro viagem do mar Quando eu fui a tira-tira, tira-tira Na veia, no meu vestido, prazer Na nossa assada, no viagem, pegada e noio Dançada, faquejada, dormia quando chugava E acordava a situação Sem raiz, sem notícia, dá-te Mas meu agulho vai embora Não vai embora E que mais um bocadinho Não vai, não tem triste que não chora Só muito chora, não tem brincada de sentir Mas o copinho, eu ia vir no ar Não quero sair, carvão A pessoa vai pegar a parra Pegada só, no sol, 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 no sol. E pegar um soco, e pegar um soco, e pegar um soco. E pegar um soco, e pegar um soco, e pegar um soco, e pegar um soco. E pegar um soco, e pegar um soco, e pegar um soco. E pegar um soco, e pegar um soco, e pegar um soco. E pegar um soco, e pegar um soco. Ei!